Hei amigos, aqui quem fala é o GoodNotes trazendo mais vídeo para vocês e hoje meus amigos pela primeira vez no canal estou trazendo Blockian, um jogo que está sendo lançado hoje dia 8 de setembro e gostaria de agradecer a Curvy Games por patrocinar esse vídeo. Então estamos aqui hoje com este novo lançamento e conferir pela primeira vez também e eu estou aqui com a companhia da Nani Chua do Vitamina, né Nani Chua? A Nani vai estar participando do vídeo porque esse jogo é de 2 até 4 jogadores, mas é um jogo de batalha entre amigos. Discórdia! Pode ser que os amigos não sejam mais amigos depois desse jogo. Pois é. Estamos aqui para conferir. Vamos lá Nani Chua? Vamos nessa! Então bora! E beleza galera, estamos aqui na sala e olha só essas carinhas lindas. Olha a minha, eu estou linda demais, olha! Temos muitas opções aqui, mais de 19 opções de rostos para você customizar seu personagem. Essa pequenininha é muito boa também, ó. É muito boa, é tipo uma carinha muito tofelous. É, mas eu vou escolher essa aqui porque essa aqui é imbatível. Então, eu vou ficar com o que eu já estava também, porque o melhor é o joinha, né? Toma esse like! Só um like assim, ó. E vamos lá galera, porque agora vocês vão perceber o que é criar uma discórdia entre amigos. É esse jogo. É esse jogo. Blockhand. Esse jogo aqui, ele foi feito para você ter uma amizade de curto período. Nossa! Carreira! Amizade de inimizade. Ai! Calma aí. Não, eu travei! Oxi, fui embora! Ah, sua pilatra! Não! Ai, você corre! Espera aí! Vem aqui! Não! Não! Pera! Pera! O que eu estou fazendo? Eu não sei o que eu estou fazendo. Toma! Ah! O que você... Ai! Não! Pera! Vem aqui! Não! Sai! Aqui! Sai! Não! Não! Eu fiquei para trás! Meu Deus, eu estou apertando igual a doida desse negócio. Não! Não! Eu fiquei muito perto. O melhor é que a carinha muda a carinha dela. A minha. Meu Deus, cara. Que bizarro. Eita! O que? Chega e pe... Chega... Nossa! Ai! Nossa, que difícil. Ai, que difícil. Ai, não! Eu estou batendo a cabeça no fogo. Ah, não! Eu sou muito ruim. Ai, não! 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 Eu caí em tudo. Ah, você... Olha só! Olha, eu percebi que nesse jogo você não pode ficar desesperado. É. Você tem que manter a calma, porque senão... Oxe! Sobrevive até o final. Ih, caramba! Olha o fogo. Cuidado aí, hein? Cuidado aí, você está subindo para a lava. Eu estou. Eu não vou precisar fazer nada? Você sabe que eu posso fazer isso aqui, né? Não! Sai! Vem aqui. Não! Olha a minha cara. Vem aqui para você ver. Olha aqui. Olha como eu estou brava. Olha como eu estou brava. Eu estou bravo também. Toma! Você está... Nossa! Eu não acredito, cara. Nossa! Que empurrão. Nossa! Olha, sobrevivência de novo. Ah! Sozinha! Meu Deus! Sozinha! Só ela, só ela. Ah, não, mano. Oxi! Tem um negócio azul ali. O que é isso aqui? Tá, tem que chegar no objetivo. Então, isso daí sai, ó. Sai! Mano! Ai! Não! Sai! Sai! Não! Sai! Vem aqui! Para! Não vou! Ai! Vem aqui! Pula aqui! Ai! Ai, então toma! Volta aqui. Você está querendo ganhar. Não vou! Nossa, você é muito ganhadora, né? Olha lá. Não! Eu não sabia que já alcançava ali. Ai, ai, ai. Eu fiquei esperando que eu queria empurrar. Eu queria fazer uma brincadeira. Tá, sobrevivência. Você é de brincadeirinhas, então. Olha, na sobrevivência, está vendo que tem uns blocos vermelhos? Então, eles vão spawnando lava também. Então, é tipo para deixar desesperado. Não! Nossa, você não presta. Ó, dá para colocar embaixo também. Vamos fazer um lugar protegido. Calma, isso. Como foi embaixo? É só você colocar, apertar S. Aí, ó. Legal. Cara, o Tom é muito falso. Você tentou me eliminar. Você é muito falso! Nossa, olha a minha cara de feliz. Eu estou muito feliz. Eu estou bem. Muito sem emoção, né? Vamos escolher uma outra carinha? Vamos. Vamos ver como que a gente... Você vai ser a carinha pequenininha. Tá, pera. Aqui. Tá, eu vou ser... Nossa, tem muitas opções. Tem muitas. Essa é bonitinha também. É, eu gostei. Essa daqui é bem bonitinha, né? Eu gostei dessa também. É simpática. Olha lá. Ela tem um dente. Ele não sabia que ele tinha dente. Pois é. Ele só tem sorrisos. Ai, ai. Cara, é muito bom empurrar, galera. É tipo, ele segura assim, ele faz uma carinha assim, então... Tipo, vem. Vai te empurrar. Carreira. Olha, olha, olha. Olha aí, olha aí. Oxi, como é que eu estou na frente? Consegue? Dona e tchan, pare, Dona e tchan. Para. Sai daqui, meu. Para imediatamente. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu estou só apertando. Olha, eu vou ser sincero com vocês. Até que amizade dá para manter jogando esse game, viu? Olha a cara dela. Olha o tamanho da sua cabeça para a sua cara. Não. Oxi, olha você lá embaixo. Isso que eu quero. Não é nem para ver meu rostinho, é bonitinho. Mas olha só. Olha o tamanho do seu corpinho para a sua cara. É. Ai. Olha aqui. Por que tu consegue pular, mano? É porque eu sou a propria, né, meu? Sai daqui. Olha só como ela faz escadinha, gente. Olha isso. Não. Zão. E não zumei ela. Zão. Zão. Sai daqui. Sai. Ai, olha o fogo. Cuidado com o fogo. Mano, sai. Eu não consigo te empurrar. Meu Deus do céu. Ai, muito bom. Gostei. Não dá para perder a amizade, mas dá para perder o relacionamento. Nossa, que isso, gente. Veio só. Olha só, tá vendo? É que ela é muito competitiva. Eu sou mais tranquilo. Eu sou. Eu sou mesmo. Por isso que eu estou ganhando. Porque eu sou tranquilo. Olha lá. Olha como eu venho. Sai daqui. Toma. Sai. Vai tomar tapa. Vem aqui. Toma. Parede. É, vem aqui. Olha o tempo. Olha o tempo. Vem aqui. Não. Olha só, hein. Isso. Dá nada. Vai ficar aí. Dá nada. Está você caindo. Não. Não. Ih, caramba. Nossa. Gente. Que tapão. Então, esse, no caso, ele, quando acaba o tempo, começa a... Por que eu estou ali? Não, eu também. Ah, vai ser tipo corrida. Vai abrir, hein? Ah, vai abrir um curum, é isso? Eu vou tampar aqui, ó. Eu estou achando que a gente está... Caramba. Sobrevivência. Vamos lá, hein? Sem tentar ferrar o amigo, então. Sabe aqui. Não, não dá. Sem tentar ferrar o amigo. Vamos ver. Vamos ver que a gente sobrevive. Meu Deus do céu. Isso aqui vai ser... Isso vai ser... Ih! Não vai ser mais nada. Não vai ser mais nada. Deve ter ficado de baixo. Por que eu fiquei lá em cima? Faz sentido. Carreira. Ixi. Olha. Ah, não. Sai fora. Sai. Meu Deus do céu, velho. Eu atiro a sua... Nossa. Nossa. Ela tira sozinha. Nossa, muito bom esse jogo, galera. Ah, bando. Ah, bando. Obrigado. Olha. Olha. Você está querendo fazer coisas... Ah, e agora? Como que a gente vai sair daqui? Nossa, cara. Vai, fogo. Caramba, ela só empurrou. Ela só me empurrou. Eu fui negativa. Sobrevivência. Meu Deus. Saia. Você não vai chegar perto de mim. Olha seu rostinho com o bar de lousa. E aí? E agora? Agora? É mesmo, né? Eu acho que vai começar a subir a lava. Ah, 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 ah. Sai fora. Mano. Eu consigo jogar, ela é muito forte. Consegue. Meu personagem tem muita força. Meus bracinhos. É. Carreira. Meu Deus. Olha a dificuldade disso. Eita. Oh, dá pra você parar de quebrar meu bloco? Olha, já ia atacar ela de novo, hein? É, eu que fico tirando seu bloco, né? Ai. Olha, eu não consigo. Eu não consigo, cara. Toda vez que eu tento, ela atira. Ai, lá vem ele. Não! Sai daí, sai daí! Não! Nossa! Estou chateadíssima, tá? Ai, mais uma vitória para a Lansom. E este daqui é Blocking, galera. O jogo das carinhas engraçadas. É, olha esse, ó. E muito divertido. Quanto mais amigos, mais discórdia, porque mais competitivo fica. Sim, mais difícil, né? Se só entre nós dois foi essa dificuldade pra... Imagina com um monte de jeito, deve ser um caos. É verdade. Então, o link vai estar aí na descrição pra você jogar com seu amigo. É só clicar. E também você pode escolher qual a carinha que você gostou mais. Comenta aí o número da carinha que você gostou mais, tá? Então, muito obrigado por ter assistido. Obrigado a Curvy Games por ter patrocinado esse vídeo. E aproveita que o jogo lançou hoje, tá? Hoje, dia 8 de setembro. Lançou neste momento. Você já pode jogar. Tamo junto. Conta com o seu like. Inscreva-se e ativa o sininho. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau!